O papai fala que eu não dou. Então, as crianças enxergam isso. E as crianças na escola também, cheguem em casa com oportunidade. Nós vamos ver como isso é importante na palavra. Vamos abrir na palavra, veja, lá em Gênesis 5 e 7, que fala da história de Juvé. E fala da história de Juvé. Gênesis 37 e 31. Fala assim. Então, os irmãos tomaram a cúmica de Juvé e mataram o cabelo.